MÚSICA Salve, salve, galerinha! Roosevelt Potter aqui de novo no jogo Monster Hunter World! É isso aí, galerinha! Monster Hunter World! Estou aqui de novo trazendo para vocês mais uma de minhas builds de Transmachado! Transmachado! É isso aí, galerinha! Transmachado aqui! E essa build aqui é para estar encarando o Nerd Gigante! É uma build aí que eu fiz para estar encarando o Nerd Gigante! Beleza, galera! Então é isso aí! Vou estar falando aqui da build! Estou mostrando a vocês! Logo em seguida, está encarando o Nerdzão aí! E lembrando, né? Vocês não esqueçam daquela xinalada no joinha, galerinha! Xinalada no joinha aí! Quem estiver gostando! Quem puder compartilhar meus trabalhos! Meus vídeos! Chamar os amigos para virem conhecer o canal! Se inscrever e ajudar bastante o canal a crescer, galera! Belezinha, então! Bora lá! Vambora! E partiu! Vamos conhecer a build! Vamos conhecer a build! Bom, eu estou utilizando, galera! O Machado Kijar do Val! Que tem dano de dragão! Eu... Botei a skin aqui, né? Do... Xenogiva! Que ficou bem bacana! Combinou, né? Eu estou utilizando a skin da Xenogiva! E também botei no Machado! Para ficar da hora! Ai, que bonito! Ficou estiloso, né? Tudo combinandinho! Tudo combinado, né? Xenogiva aí! É isso aí, galera! Então, o Machado é o Machado Kijar do Val Arrasak! Aquele ali é o meu ataque! 945! 51 de afinidade! 480 de elemento dragão! O seu lanceão é médio! Minha defesa é 1035! 14 de fogo! Menos 11 de água! Menos 4 de raio! Menos 8 de gelo! E 8 de dragão, galera! Bom! E o 7! É praticamente... Ah, não! O amuleto! O amuleto tampão! O amuleto tampão aqui! É sempre utilizado esse amuleto! Capuz de assassino e mando temporal! Mas eu não vou usar nada disso! E o 7! É o 7! Que eu utilizo aqui na minha esbil de Transmachado! Partes do Braquidius! Dourada! E do Garuga! Beleza, galera! Então! É... Bom! O Transmachado, né? Eu esqueci de falar com vocês! Só tem regeneração de vida! Todos os meus Transmachado! Eu só botei isso, galera! Ainda não cheguei a melhorar! A única melhorada... A única coisa que eu fiz foi isso! Só regeneração de vida! É a única coisa que tem! Bom! O 7! É o 7 do Braquidius Beta+, É o elmo aqui! Eu estou utilizando Exploração de Fraqueza, né? Já vem com 2 engaixos níveis 4 e 1 nível 1! O Armadura Dourada da Beta+, É a Benção Divina nível 2! Engaixos nível 4, 1 nível 2 e 1 nível 1! Os braços aqui do Braquidius Também tem o agitador nível 2! Dois engaixos níveis 4! Cinturão Dourado Beta+, Tem a Benção Divina! É... O engaixos nível 4 e nível 2! E as perneiras do Garuga! Temos aqui o olho crítico nível 2! O engaixos nível 4 e dois engaixos níveis 2! Está aqui o 7! Praticamente os mesmos! Que eu utilizo aqui nas minhas builds de Transmachado! E os Adornos! Os Adornos são esses aqui! O Machado Quijar do Val! Já vem aqui com engaixos em nível 1! E eu aproveitei e botei Gioia Majora Especialista! No Elma eu botei Especialista 4! Evasão em tampão! Para fechar o tampão! E uma Resoluto! Resoluto galera! Eu acho bem interessante botar, né? Aqui no... Contra o Nerd Gigante! Pelo fato de ter resistência a atordoamento, né? Isso ajuda bastante! O Nerd Gigante a vez que te atordoa! E é bem complicado! Então eu preferi deixar assim! Que ajuda bastante, né? Já evita anti-atordoamento! Aqui Resoluto mais 4! Para fechar no nível 3! Aqui na armadura aqui do Arada Beta Mais! E também aqui uma Joia Crítica 2! Joia de Dragão! Eu botei aqui! No Avabraço! Vitalidade Energizadora! No Cinturão! Vitalidade Energizadora! Também uma Crítica! Uma Especialista! Olhos da Mente! Ajuda bastante o Nerd Gigante! Para não ter deflexão de ataque! E mais uma Atenuadora! No Manto! 2 Desafiante! 2 Desafiante! E 2 Dragão aqui! As habilidades ficaram daquele jeito ali! O Olho Crítico ficou no máximo! O Tamponte também! Benção Divina! Resistência a atordoamento! Resistência de vida! Foco! Crítico! Explorações de fraqueza estão iguais! Ataque de Dragão está nível 1! Mas utilizando o Manto Temporal! Eu consigo botar ele ali para o nível 3! Beleza galera! Então é isso aqui! É a Build que eu vou encarar o Nerd Gigante! Que eu encaro o Nerd Gigante aqui! E bora lá então! Bora lá para vocês verem aí! Como é que vai ser essa batalha! Beleza galera! Então vamos embora! Partiu e vem comigo! Galera! Chegamos aqui nele! A ele aqui! O Nerd Gigante Ferrenho! Que está aqui! Bem bacaninha aqui! Olha só que top! É ele! Ele é o bichão! Que a gente vai encarar agora! Já com isso aqui na cabeça! Ah bicho! Pera aí! Eu peguei o negócio errado! Que pena! Que pena! Estraguei! Eu estraguei! Eu esqueci de pegar a pedra galerinha! Que pena! Estraguei! Eu estraguei! Acertar justamente na cabeça ali para o negócio cair! Eu botei lampeja de inseto! Não sei por que! Motivo e razão! Bom! Mas ainda tem uma chance! Vamos chamar ele para cá! Lá vem ele! Vixe! Acho que eu errei! Eita! Chega disso! Eu errei! Tem essa aqui ainda! Acertei! Ei! Vão bora galera! Vão bora! Beleza! Já ficou nervoso hein! Olha aí! Tá nervoso galera! Bora, vamos bater, vamos bater, bater, de novo Nerd Guns, deixa eu atingir isso aqui em vocês. Bom, ele é chato, ele não para, então não vou conseguir. O ataque tá uma beleza hein galera, ó. Nazinha, Nazinha Nerdzão, Nazinha meu rapaz. Vamos lá Nerdzão. Peguei no rabinho. A defesa tá uma beleza, o ataque tá bem bacana também. A gente pode partir para cima com tudo. Pronto. Vou botar aqui antes sangramento. Né, a carne seca de Astera. Cansou. Agora a gente aproveita. Beleza, Nerdzão. Bora galera, na pegada. Tá sentindo. Bom conducente. Eu não montei nele né. Ah é, será que eu vou conseguir montar no Nerd gigante galera? Olha. Tá aí hein. Poxa, não pegou. Bom, tentar montar nele. Até agora eu montei todos né. Vamos tentar montar no Nerdzão. Vamos tentar montar no Nerdzão né. Não pode deixar de montar, senão vai quebrar a corrente né. Pode quebrar a corrente galera. Não pode quebrar. Vamos tentar montar nele também. Boa resistência galera. É um bom ataque de dragão. Dano de dragão aqui é médio, mas... Eita. Vamos chamar ele pra cá. Eu quero tentar montar em você bicho. Pra cá vem. Isso vem. Bora. Vai pra lá vai. Bom, até agora eu não consegui não hein. Até agora eu não consegui não hein. Eu não consegui montar. Será que eu não irei conseguir? Iiiiixa. Vamos lá, vamos lá. Poxa, não pulou. Oxi. Eu vou tentar pegar ele lá daquele lado lá. Pera aí. Aqui eu não tô conseguindo não. Não, não dá. Não dá. Pera aí Nerdzão. Deixa eu tomar um pote. Aqui ele não vai deixar. Deixa eu vir pra cá. Tentar aqui. Senão vai quebrar a corrente. Poxa. Vou tentar por aqui. Tá difícil de montar no bicho. Tá difícil de montar no bicho galera. Eu acho que o Nerd Gigante vai quebrar a corrente. Ele vai quebrar a corrente. Será? Eu não vou conseguir montar. Nesse lugar. E vamos lá. Alguns. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom, deixa ele parar. Daqui a pouco ele vai dar uma paradinha. É, tá na defesa de montar em você, Nerzão Feça, meu queridão Tentar por aqui mesmo, porque lá não vai Ah, parou logo ali Olha que chato, Nerzegante Olha que chato, Nerzegante Não tá facilitando as coisas pra mim Não tá facilitando, hein É, não vou conseguir montar nesse bicho Ele não facilita Ele não facilita, galera Eu acho que ele vai quebrar a corrente Não consigo montar nele, não facilita Ah, demorou, mas foi É, bichinho danada Tá aí a build, hein, galera Boa defesa aí, um ataquezinho bacana Tá funcionando aí Bem gostoso Quanto Nerzão Puxa Ai, ele caiu Saiu Saiu Bom, bora lá Tomar aqui uma Poçãozinha aqui Afiar E deixar aqui Isso aqui Se eu tomar algum sangramento, né Eu já posso utilizar Ah, ele parou aqui Isso danado Não, não, não Ah bicho, calma Fica quieto aí Deixa eu te pegar Pronto, tomei um sangramento Ainda bem que eu tenho a carne seca aqui Já em mãos A defesa tá uma beleza galera Tá resistindo que é uma beleza Nerd gigante sempre é complicado Você tá encarando solo né Solar com nerd gigante é bem complicadinho Bom, vou chamar ele pra cá Porque eu tô na parte da lava Quebrou Tá quebrado hein De novo Vem nerd Vai 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 Seu chato Benção divina Funcionando Que é uma beleza galera Que era Eita Caiu Caiu Aproveita Tá Eita 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 pegou ainda mais ficou mas eu vou tomar aqui uma mega poção quebrou de novo aqui aproveitar bom vou dar aquela fiada aqui na arma já que ele foi pra lá eu venho aqui e afiar minha arma pronto bela fiadinha na arma bora lá continuando aí contra o nerzão bora lá será que eu consigo montar nele de novo também não dava né tentar vamos tentar né tentar vamos tentar Está no ruim, hein? Vamos lá. Ficou no ruim, galera. Aí, ó. Pena que eu não arranquei o rabo dele. Eu não cortei o rabicó. Aí ficou no ruim. Será que eu não consigo? Vamos ver. Quebramos o chifre. Peraí, nerdzão. Peraí, bicho. Poxa, que chato. Está indo andando para lá e eu querendo pegar ele. Ainda é chato, né? Vamos lá. Vamos embora, galera. Vamos embora. Ele já foi mimi? Não, está aqui, ó. Se que tivesse ido para a casinha, para o ninho. Bem complicado de acertar a cauda dele. Ele fica pulando muito. Ele não para. Ele não para, galera. Não vai. É, ele não para. O nerd gigante é um problema. Sério. Vamos partir para dentro agora. Partir para dentro, galera. Vamos embora. Deixa ele lá. Não adianta eu correr, porque ele vai mesmo. Vamos finalizar lá dentro. Começou uma raçãozinha. E bora lá. Vou tentar tirar o lampejo na cara dele. Será que vai pegar? Vamos ver. Pegar o lampejozinho aqui. Pronto. Tentar tirar na cara dele esse lampejo. Pronto. A carne seca está aqui. Bota mais bomba na cabeça dele também. Eu tenho? Será? Não, né? Opa, tenho. Bom, já que ele veio para cá, amarra bombinha na cabeça. Não faz. É só para ele. Vou deixar aqui na carne seca. Eite. Morreu. Só na bomba. Está aí, galera. Buildzinho aí para encarar o nerd gigante. Uma boa resistência. Um bom ataque. Opa, morreu com a bombinha. É. Machucamos bastante. É bom sempre deixar resoluto no máximo, galerinha. Pois ele dá muita pancada e acaba atordoando vocês, né? Então, por isso que eu gosto de deixar o anti-atordoante no máximo. E sempre está atordoando aí. Sempre está no bancado. Agora, conta o anti-atordoante no máximo. Nunca vai acontecer isso. Você nunca vai ficar atordoado nele. É isso aí, galerinha. Mais uma build aí. Transmachado. Para encarar aí mais um monstro. O monstro aqui é o nerd gigante. Ferrenho. E... Valeu aí. Até a próxima build. E foi! Valeu, galerinha. Valeu, valeu. Foi!